Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Rede Previdência, o único canal do YouTube que traz para você as melhores e mais atualizadas notícias do direito previdenciário. Hoje é 7 de março, primeira segunda-feira do mês e eu estou aqui novamente com vocês. Meu nome é Karin Jobim e eu estou sempre aqui iniciando a semana no Previdência Hoje em 10 minutos. Bom, iniciando esta semana eu trago notícias de julgados do TRF da quarta região, TRF da primeira região e também do TRF da terceira região. Iniciando pela quarta região, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aqui onde eu atuo, e recentemente, agora, dia 25 de fevereiro, o TRF da quarta região condenou o INSS a restabelecer um benefício de LOAS, ou também o chamado BPC, a um homem portador de síndrome de Down. Este homem possui 29 anos de idade, é portador de síndrome de Down, habitante de Passo Fundo, Rio Grande do Sul e recebe o benefício de prestação continuada desde o ano de 97 por ter deficiência cognitiva e também intelectual. No entanto, em abril do ano passado, de 2021, o INSS cessou o benefício, alegando que haviam irregularidades, já que a família do segurado recebia mais que um quarto de renda per capita para cada membro da família. Assim, além de cessar o benefício, o INSS também lançou uma cobrança no valor de R$ 60.837,14, que deveriam ser devolvidos pelo segurado à autarquia. Desta forma, em outubro do ano passado, este beneficiário, representado por sua mãe, recorreu ao judiciário e a quarta vara federal da cidade Passo Fundo, Rio Grande do Sul, deu a ele uma liminar para que, até o processo ser julgado, o INSS continue pagando o benefício e ainda que suspenda a cobrança do valor de mais de R$ 60 mil. O INSS, não feliz com a decisão, entrou com o recurso de agravo e o TRF da quarta região, por sua vez, recusou o recurso e manteve a liminar dada em primeiro grau. O desembargador, relator do recurso, afirmou que o processo tem provas suficientes, não só da deficiência física e mental do autor, como também da vulnerabilidade da família. E ainda ressaltou que o requisito de um quarto de renda per capita familiar não é requisito exclusivo para se avaliar a vulnerabilidade da família. Por exemplo, esta família, por mais que recebesse, além de um quarto de salário mínimo por pessoa, tem gastos com saúde muito altos devido à síndrome de Down do seu filho. Dessa forma, restabeleceu o benefício do LOAS ao autor e a cobrança, a ação de cobrança do INSS ficará suspensa até a decisão final desta ação. Muito legal essa decisão. Vamos agora viajar para o TRF da primeira região, que por sua vez condenou uma mulher por estelionato qualificado após ela receber indevidamente prestações de aposentadoria do seu avô já falecido. A mulher recebeu algumas parcelas da aposentadoria do seu avô, que já havia falecido, mesmo sabendo que isto é um ato ilícito, um crime. Mas alegou que necessitava do dinheiro, pois estava passando por uma crise econômica e precisava da aposentadoria para manter seu sustento. Assim, a quarta turma do TRF da primeira região condenou a mulher ao crime de estelionato qualificado, que a pena é de um a cinco anos de reclusão mais multa e aumenta um terço dessa pena por ser qualificado. O desembargador ressaltou que muitas pessoas passam por crise econômica e isso não é motivo para que cometam crimes. Se não, todos os pobres ou as pessoas de baixa renda estariam livres para cometer todo tipo de delito, o que não é admitido. Esta é a segunda notícia que eu dou neste ano, em dois meses, janeiro e fevereiro, esta é a segunda notícia de pessoas que são condenadas por crimes por receberem benefícios de parentes já falecidos. Então, fiquem atentos, isto é crime e os tribunais não estão levando, como se diz, não estão de brincadeira, estão condenando mesmo. Bom, antes da nossa notícia final, o que nós vamos comentar aqui é aquele pedido que eu faço toda semana para vocês, aquela perguntinha de, você já se inscreveu no nosso canal? Você ainda não se inscreveu? Você quer ficar atualizado sobre todo tipo de notícia do direito previdenciário? Então, se inscreva, corre, ativa o sininho para que de segunda a sexta-feira, às seis da tarde, o YouTube te lembre que tem Previdência Hoje em 10 minutos, trazendo as notícias mais atualizadas do direito previdenciário. Além disso, nós temos inúmeros vídeos, lives, aulas, entrevistas que vão te manter atualizado e também que vão te ensinar muitas coisas do direito previdenciário que talvez você ainda não saiba. Corre, se inscreve no canal e ativa o sininho, não demora nem cinco segundos, ok? Bom, iniciando a nossa última notícia, TRF da terceira região que reconheceu tempo especial em atividade exercida por um oficial de movimentação do metrô. O funcionário da Companhia do Metropolitano de São Paulo, também chamada metrô, requereu em 2016 sua aposentadoria por tempo de contribuição, requerendo também que alguns períodos especiais fossem convertidos em período comum. Ele, além de oficial de movimentação, também trabalhou no metrô no metrô como ajudante de manutenção e auxiliar de almoxarifado, estando exposto a altas tensões elétricas, hidrocarbonetos aromáticos e também a ruídos. Ele requereu essa aposentadoria junto à INSS, que indeferiu o pedido, não considerou o tempo como especial, depois ajuizou a ação e a terceira vara previdenciária federal de São Paulo, capital, também indeferiu o seu pedido. Dessa forma, esse segurado recorreu ao TRF da terceira região, que concedeu essa aposentadoria e alegou que no PPP, através do perfil profissiográfico previdenciário, esse trabalhador conseguiu comprovar que trabalhou exposto a tensões elétricas superiores a 250 volts, contato permanente com gasolina, diesel, álcool, tintas e solventes e também ruído nos períodos de outubro de 89 a junho de 95 e março de 97 a setembro de 2016. Desta feita, o juiz federal, desembargador, relator do voto, analisou e afirmou que o hidrocarboneto aromático é uma substância derivada do petróleo que tem cancerígeno e está no anexo 13A da portaria 3214 do Ministério do Trabalho, o que a legislação já prevê que o contato com essa substância, com esse componente químico, já justifica a contagem como período especial. E também falou que a caracterização de atividade especial independe da exposição durante toda a jornada de trabalho, havendo apenas a necessidade de uma mínima exposição, que no caso desse trabalhador, essa mínima exposição já arriscaria a vida do mesmo, ofereceria um potencial grande de risco de vida. E assim, esse funcionário do metrô conseguiu converter parte do seu tempo de trabalho de especial em comum, ganhando a aposentadoria por tempo de contribuição, que é aquela aposentadoria em que os homens precisam de 35 anos de contribuição, não é exigido requisito etário, e estava em vigência antes de novembro de 2019, antes aí da nossa reforma da Previdência. Bom, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, deixa aqui para mim o seu like. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim também, que assim que eu puder, eu vou te responder. Espero vocês na próxima segunda-feira, aqui comigo, no Previdência Hoje, em 10 minutos. Até lá! Tchau! 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 Tchau!